Música De 17 a 19 de abril deste ano, a Embrapa Agropecuário Oeste estará realizando mais uma TecnoFran, Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar. Este evento de suma importância para o estado de Mato Grosso do Sul não seria possível sem a participação dos sempre parceiros da Embrapa Agropecuário Oeste. É através das parcerias que nós traremos o que há de mais moderno e inovador para esse importante segmento do agronegócio. O produtor familiar, o pequeno produtor, aquele que contribui para o alimento à mesa de todos os consumidores do nosso estado. Quero reforçar o nosso convite para que você venha a participar de 17 a 19 de abril da TecnoFran 2018, o maior evento para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Música 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 Música